E aí Nossa, olha a flecha Porra louco, tenho que colar a trilha Toda vez os caras estão usando mais flecha Top Agora é o alfa Colar trilha Mas eu peguei de novo Pegou? Nossa, velho Na moral Pô, mas vai pro reto Eu não queria estar jogando Eu queria estar jogando normal Vai, não pode E aí E aí E aí E aí E aí Aí quando vai ver eu estou jogando de novo nesse cacete Então tem alguma coisa boa nele O que é eu não sei Mas Esse jogo me deixa doido É tanto problema, problema de mouse, problema disso, daquilo Mas É um bom jogo Eu acho que Eu acho que é isso É um bom jogo Que supera É um bom jogo Eu vou sempre parar de correr Antes de você atirar Se não fica assim Mano Mano Uma parada divertida Que eu não sei explicar Acho que é porque Ele é bem arcade Só que Ele é arcade E a sniper é assim Dá vontade de dar um socão Beleza Mas eu estou curioso Depois de uns dias que o jogo saiu O que vocês estão achando dele? Ó, no geral Essa daqui é a melhor classe de sniper Daqui ela fica um pouco mais rapidinha Mas não é como se adiantasse Porque Você mira até que numa velocidade decente Só que o tiro não sai Aí como faz? Eu vou tentar o meu melhor Para dar pelo menos uma amassadinha de levels Mas A minha esperança não está muito rápida Oh Quem disse que o tiro saiu? Olha o 48 na metade do quickscope Não consegue fazer nada Não consegue fazer nada Ai ai, o que eu estou fazendo Jogando de sniper assim O que eu suas duas semanas? Eu vou deixar o seu Vem fazer nada Eu vou deixar o seu Me chegue a fazer nada Eu vou deixar o seu Vamos lá. Vamos lá. Ai ai ai. Calma, calma, calma. Calma. Calma, filho. Ainda dá hitmarker. Aí é fogo. Eu tô vivo. Não sei como. Ai, velho. Os tiros simplesinho não pega, mano. Tristeza. Eu tô tendo que usar 100% do cérebro pra acertar um quickscope que eu acertaria de olho fechado, tá ligado? Até que tá saindo algumas coisas. Ó, tem essa sniper aqui também que ela não tem tanto esse delay pra sair o tiro. Só que, pô, ela é feia demais aí. Parece um pedaço de madeira, cara. Essa sniper aqui, ela tinha que ter uma mira de ferro, sabe? Você poder jogar sem o scope ia ser top demais, né? Principalmente porque ela tem uma velocidade de movimento boa, sabe? Tá tendo bastante sniper, na real. Boa. rodando não. Pedando um pedaço de madeira, né? Matando uns caras com um pedaço de madeira, velho. Tô usando 200% do meu cérebro, cara. Mano, mano, mano. Tá de brincadeira comigo. Eu meti o cano da sniper na boca do maluco. E não pegou o tiro, como assim? Nossa. Ó, tá saindo as peisinhas, mano. Aos poucos. Mas é muito satisfatório quando acertam os tirinhos, assim. Porque a dificuldade é insana. Tá saindo, cara. Tá saindo os tirinhos. Eu quero ver quando eu voltar a jogar COD, o que eu vou fazer, mano. Tô jogando totalmente diferente, sabe? Mano. Mano, 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 mano. Como que dá hitmarker assim, véi? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Os caras tão vindo bufando, mano. É, no geral é isso. Divertive bastante fazendo esse vídeo. Só que essa sniper podia ser muito melhor. Mas foi um desafio legal, sabe?